DJ Boy Maru se humilhou nós Faz pouco pra entender DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão Vejo tudo diferente Olha que lindo céu Mais um dia tô bem Fazendo meu papel Só quero os meus felizes E nada mais me falta Jurei pra minha mãe Que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí Julgando o que nós faz Só ver daqui pra frente Não ver o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda E nada me abala Como não abalou Perante a caminhada Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Vou DJ Boy Eu vou Eu vou Vou calar todos que falam Eu vou Eu vou Trajado e bonitão Fiz gente alvo do homem Meio milhão na semana Fiz amizade com a fome Quando ela visitou Pedi nada pra ninguém Não corre atrás O sonho é ver a família bem Até pra quem me desejou mal Eu oro e peço que fique bem Quer ter o carro que eu tenho As coisas que eu obtenho Mas o meu valor não tá em uma nota de certo Eu vi vários cair Que se iludiu com fama e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama Eu vi vários cair Que se iludiu com fama e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama A satisfação Minha cama vem na essência de crema Mente criminosa nós é os garoto problema Quantas dificuldades nós passou e não desistimos Se nós caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar Quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, palos, folgado e chuva E a melodia da F8 Te assombra hoje Se acerta quem é Te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no Criador fortificou os vitoriosos Pra missão não desistir Trevo na mão do Senhor Quantos quis me ver cair, vários duvidou Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui, cheguei Eu vou, eu vou, vou calar todos que falou Vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falou Vou E se eu tiver que passar tudo de novo Eu vou passar com sorrisão de ponta a ponta Mas, muito cuidado com o que planto Que ainda vai plantar, por quê? Uma hora chega a conta E de vez em quando eu olho pro espelho E vejo um cara diferente do que um dia eu imaginei ser Não é que eu mudei pra caralho É que eu ripei pra caralho Hoje o que eu mostro na minha vida não é o que cê quer ver Eu escuto o teu conselho, faz o seu, o resto é milho Quantos já pipoca logo no início do trio? Despreocupadão é com o dedo no gatinho Eu já vi que era ouro e cê tava esperando o brilho Mas hoje tudo é dinheiro e dinheiro Problema e pra esquecer os problemas Vem, nós exagera e põe pra derreter Mas quando era veneno e miséria Não tinha tanta galeria Até os problemas era mais fácil resolver A vida que dá o tempo eu só vou lá e rabisco Um pouco do que eu trecho, um pouco do que eu vi Observador, frio em cada pensamento Se o foco for chover, ele já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou, vou calar todos os que falam Eu vou, DJ boy Eu vou, eu vou, vou calar todos os que falam DJ boy DJ boy Passa visão Passa visão